Galera, olha só que top! A Liquida Week tá com uma promoção também numa mini câmera espiã. E pra que essa mini câmera espiã? Vocês podem usar ela no seu quarto, no seu trabalho, na sua casa, no quarto dos seus filhos pra cuidar deles. E o mais incrível, sabe o preço que vocês vão estar pagando nela? Cara, essa câmera normalmente custa aí um valor de 200 a 300 reais. E vai estar saindo com 80% de desconto. O valor, apenas 39 reais e 95 centavos. Vocês vão ter por tempo limitado para estar comprando. Por enquanto, 28 disponíveis. Então corre lá e compre logo a sua. Então galera, vazou aí a conversa entre o ex-advogado da Najla e a Najla, obviamente. Os dois tiveram uma conversa e ela falou coisas absurdas, cara. Essa mulher tem probleminha, mano. Então vamos dar uma olhada no que foi conversado e vamos analisar os fatos. Então, primeiramente, referente a isso, essas conversas vazadas foi uma das conversas que complicou a vida do repórter Mauro Naves. A cúpula da emissora suspeita que o repórter atuou para abafar o escândalo. E por isso o afastou da cobertura esportiva em anúncio em pleno Jornal Nacional, na quarta-feira do dia 5. Em um trecho dos diálogos vazados, fortalece essa suspeita e pode ser o que faltava para a demissão definitiva de Mauro Naves. No último dia 28, uma semana depois de ter chegado de Paris e de ter feito o primeiro contato com o advogado, Najla recebeu a seguinte mensagem de Bueno, que é o advogado, conforme reportagem do jornal Record na sexta. A conversa está aí na tela para vocês. Naj, estou em Teresópolis, conversando com a pessoa que, eventualmente, poderá ajudar no encaminhamento do acordo. Olá do médico, ficou pronto, está excelente. Preciso que você me mande agora aquela foto de como ficou roxo e bem feio. Mande também a mensagem do babaca, mandando a foto para você. Então, na direção da Globo, há a convicção de que a pessoa que poderia ter ajudado o advogado era Mauro Naves. O jornalista que admitiu a emissora que é amigo do José Edgar Bueno, estava em Teresópolis naquele dia, acompanhando o preparo da Seleção Brasileira para a Copa América. E ele entrou ao vivo da cidade de Fluminense, no Globo Esporte, com a notícia de que Neymar tinha perdido a braçadeira de capitão. Segundo a nota lida William Bonner, no Jornal Nacional, da quarta-feira, Mauro Naves foi afastado da cobertura porque forneceu o telefone de Neymar da Silva Santos, o pai do Neymar, ao advogado José Edgar Bueno, em troca de uma posterior entrevista exclusiva. E a Globo viu evidências de que suas atitudes, as do Mauro Naves, neste caso, contrariaram as expectativas da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. O afastamento causou espanto e apreensão nos bastidores da Globo, afinal, é comum jornalista, em busca de furos de reportagem, trocarem informações, principalmente a agenda, com suas fontes. E agora a gente tem também o restante da conversa referente ao ex-advogado dela e a Nájila. Então, vamos mostrar aqui também o que foi falado. No escritório de advocacia, o escritório de advocacia rescindiu o contrato com a acusadora do jogador depois que ela afirmou relação consensual, na qual houve agressão e depois fez boletim de ocorrência citando o estupro. E de acordo com o G1, o escritório afirma, em nota, ter realizado uma reunião com representantes de Neymar na última quarta-feira, dia 29. Então, entre aspas, né, feito o primeiro contato com os representantes do agressor, por intermédio de uma reunião realizada em 29 de 5 de 2019, foi rechaçada qualquer possibilidade de acordo extrajudicial na esfera civil por parte dos representantes de Neymar Jr., que menosprezaram o ocorrido, lamentavelmente. Ainda de acordo com o escritório, a mulher teria constituído o novo advogado e, na sexta-feira do dia 31, registrou o boletim de ocorrência no qual citou o fato ocorrido em Paris como estupro. Então, na conversa com o advogado, ocorreu o seguinte. Durante a conversa com o advogado José Edgar da Cunha Bueno Filho, a mulher disse que foi vítima de estupro e quer divulgar o suposto crime. Ela escreveu, Por que a gente não joga logo na mídia para acabar com a carreira desse pipoqueiro logo de vez? Ele me espancou e me estuprou, diz a Nájera. O advogado responde, calma, isso logo depois de apresentarmos a denúncia. A mulher mostra-se impaciente e não quer esperar. Falou o seguinte, Tô com raiva, Zé. Eu devia ter matado ele quando tive a chance. Olha as nóia, cara. E primeiro, Velho, Ela teve muito essa chance. Tá ligado? Foi até absurdo ela não ter tentado algo mais grave. Sendo que ela já deu uma facada no ex-marido, né, cara? Então, o que a gente pode esperar de uma pessoa dessas? Tudo, qualquer coisa. Então, a conversa mostra que o advogado preferia evitar uma briga na justiça, fazendo o acordo. Então, ele falou, não vai ficar impune, mas você tem que saber que uma briga dessa demora. Então, na conversa, o advogado insiste que um acordo com o jogador seria o melhor caminho. Porém, durante a reunião com o representante, com representantes do jogador, não houve acordo. Apesar disso, ele tentou convencer a não divulgar um vídeo gravado por ela, num segundo encontro entre os dois. Até agora... Que foi o vídeo, aquele que foi divulgado, mas, a princípio, tem uma outra parte. Aquele vídeo que a gente viu a Nájila aí cagando o Neymar a pau, que foi ridículo. Em entrevista ao Jornal Nacional, o advogado José Edgar da Cunha Bueno Filho, disse por que não continuou o caso. Ele falou o seguinte. Eu fui contra qualquer medida bombástica. E até que chegou num momento, de forma mais dura, ela ter acusado a minha ética profissional a respeito do que eu estaria fazendo. E, de acordo com o contrato de rescisão do escritório, a alteração, na verdade dos fatos, pode configurar denunciação caluniosa. Crime tipificado no Código Penal. É incompatível com os princípios norteadores da conduta dos membros do nosso escritório. Neymar foi intimado a depor. Depois de ter divulgado conversas íntimas entre ele e a mulher que o acusa de estupro. A exposição desse tipo de material é proibida, sem o consentimento da vítima. Então, basicamente, seria essa a conversa que eles tiveram. O ex-advogado dela, que estava sendo o mais plausível possível, né? Estava querendo fazer um acordo. Realmente, acredito que o único acordo que rolou entre o advogado e o Neymar foi apenas entre o advogado e o Neymar, tá ligado? A Nájina não participou desse acordo. Eu acredito que o Neymar falou assim, ó. Cara, esquece isso. Toma aqui, ó. E larga de mão. Larga de mão. Eu acredito que pode ter ocorrido algo desse tipo. Porque, né? O advogado simplesmente deu um chirrião. Sumiu do caso, tá ligado? E, manos, sinceramente, o novo advogado que assumiu aí, ele tá meio que entrando nas pilhas, né? Tá entrando nas pilhas, mas, velho, não tem como defender. É aquela coisa. O advogado tem que defender qualquer situação, velho. Tá pagando ele pra isso. Mas é um caso muito difícil de ser avaliado. Muito difícil mesmo. Mas mais com essas mensagens que foram vazadas. Cara, ela queria matar o Neymar. Tem mensagem comprovando isso. Assassinato. Tentativa de homicídio. Entendeu, cara? Como é que esse caso não tá encerrado ainda depois de todas essas provas contra ela? Entendeu? Mano, tá muito mal contado essa história, velho. Tá muito mal contado. Não sei qual é a burocracia da justiça. Tá certo que tem que ser tudo muito bem avaliado. Nada é 100% certo, né? Do que a gente acha. Mas, manos... Tá muito na cara que foi um golpe que deu totalmente errado. Totalmente errado. Mas... Eu tô louco pra ver o desfecho dessa história. E, galera, tá rolando sorteio no meu Instagram da camisa da Seleção Brasileira. Então, segue nós lá. Tá aqui na descrição. O segundo link na descrição. Então, clica lá. Segue e participa. Vocês tem que seguir as regras do que está escrito no post do sorteio. Beleza, galera? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Vamos tentar bater 50 mil likes nesse vídeo. Eu chutei muito alto. Muito alto mesmo. Mas eu quero muito tentar bater uma meta de uns likes muito furioso. Cara, se não for 50 mil, vamos tentar 25 mil. Tá? Então, vamos ficar nesse daí? Beleza. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Um abraço. E... Pui! Pui!